Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, confirmadíssimo, tá? Todas as partes agora confirmam o acordo. Durante aí, essa última semana eu trouxe essa informação pra vocês sobre o Cano no Flamengo. O Flamengo tinha fechado um acordo com o Cano para que o Cano chegue aí ao Flamengo, né? Germão Cano da equipe do Fluminense. E sai agora a informação, finalmente, da confirmação de ambas as partes, tanto do atleta quanto do Flamengo, tá? Que o jogador, sim, está palavrado, está ali fechado com o Flamengo. Lembrando que o atleta chega só em janeiro, tá? Ou seja, o Cano terminará o Campeonato Brasileiro, terminará esse ano com a equipe do Fluminense. O Fluminense que tá ali ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras, junto com o Corinthians, brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, o atleta Germão Cano fica no Fluminense até o final do ano e, a partir de janeiro, ele se torna jogador da equipe do Flamengo. Está confirmado. Beleza, nação? Resumindo, então, essa é a informação pra vocês, tá? Germão Cano, que vestindo a camisa do Flamengo agora, a partir do ano que vem, vai ser o seu terceiro clube no Rio de Janeiro, né? Ele que vestiu a camisa ali do Vasco, agora tá no Fluminense e agora vai pro Flamengo em 2023. Ou seja, vai faltar jogar apenas no Botafogo. Quem sabe daqui uns anos, né? E o Cano, então, se transferindo para a equipe do Flamengo. O negócio está fechado. O Flamengo, segundo informações, pagará algo entre 40 e 50 milhões de reais para contar com o atleta da equipe do Tricolor Carioca. O Cano que está arrebentando no Fluminense aí. É um dos grandes responsáveis do Fluminense. Ainda está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Apesar de nas outras competições ter sido eliminado, né? Tem aí a Copa do Brasil, né? O Fluminense foi eliminado ali da Libertadores, mas na Copa do Brasil está vivo ainda, né? Mas creio que será muito difícil reverter o placar contra o Corinthians na Arena Neokímica. Daqui a 15 dias, mais ou menos, vai acontecer no dia 15, se não me engano, a partir de volta. O Fluminense vai ser muito difícil reverter. Então, creio que o Cano vai, digamos assim, poder ganhar apenas o Campeonato Brasileiro com o Fluminense, antes de deixá-lo o clube para ir para o Mengão. Beleza, nação? Resumindo, então, essas informações para vocês. Forte abraço e falou! Tchau!